Ei, tá cansado de jogar sozinho? Sim! Quer carregar seus amigos nas partidas? Não quero não, não quero não! Não quero não! Bom, de qualquer forma você não tem opção. Pois nesse vídeo eu vou te apresentar os 15 melhores jogos online disponíveis no Android. Meu nome é Eric e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Black2K. E bora pro vídeo, pois ele só começou! E no 15º lugar temos o jogo Tactical Strike. Se você curte um bom jogo de tiro, esse é o game ideal pra chamar os amigos pra jogar. Com gráficos bacanas e uma jogabilidade desafiadora, esse jogo vai testar suas habilidades e ver se a sua pontaria é tão boa quanto você acha. O que será que ele quis dizer, hein? Um jogo bem completo, com 20 personagens diferentes, cada um com habilidades únicas. Além disso, você pode personalizar seu personagem com equipamentos e skins variadas. O jogo lembra bastante Counter Strike, pode-se dizer que ele é tão bom quanto ele também. Aham, sim. Os mapas são bem elaborados, a jogabilidade é fluida e tática. E cada tiro conta, e pode decidir se você vai pro saco ou vai ficar vivo. Mas antes, eu preciso revelar um segredo pra vocês. Me tornei o que eu mais temia. Um bandidão no jogo One State RP. Isso é povinho, tá ligado, irmão? Sim, eu era apenas um trabalhador comum, porém chegou a grande atualização no jogo, chamada Hora da Bandidade. E adicionaram o recurso da gente poder criar nossa própria gangue. Ah, mano, aí eu não aguentei, chamei os manos. E falei, quer saber de uma coisa? Vou roubar de novo, é minha profissão. Esse jogo tá muito da hora, agora tu pode fazer missões de gangue, tem loja de gangue pra você arrumar uns trajes e ficar descolado. E o melhor de tudo, você pode disputar com outras gangues e mostrar quem manda de verdade. O jogo One State RP tem um mundo aberto onde você pode andar livremente e pôr um mapa inspirado em Los Angeles. E o jogo oferece inúmeras oportunidades pra você desenvolver seu personagem, como ser um policial, gangster, trabalhador comum ou empresário. E tudo isso jogando com seus amigos. Então não perde tempo, baixa o jogo agora mesmo, que o link eu vou deixar na descrição e usa o código BLACK2K pra ganhar 10 mil moedas no jogo. E no décimo quarto lugar, temos o jogo My Dream Car. Agora imagina um jogo de carros em que você vira um mecânico de verdade. Podendo tunar, deixar o carro mais estiloso e tudo mais. Agora imagina mais, você e seus amigos montando carros juntos no modo multiplayer. Não, eu não vou botar outra melhor, mas eu tô a fim de relaxar. Pois é, as coisas podem não sair exatamente como planejado, mas o importante é que no fim o carro funcione. Porque depois de montado, vocês podem sair por aí explorando. Agora se o carro não pegar... Bom, vocês não vão pra lugar nenhum, né? Não. Nesse jogo, você e seus amigos se transformam em mecânicos de verdade. Vivendo numa cidade e podendo participar de corridas e desafios. Além de montar sua própria máquina. Então se você tem amigos que gostam de carros tanto quanto gostam de você, já chama eles pra virar mecânico junto com você. E no décimo terceiro lugar, temos o jogo Driving School Simulator Evo. Se você acha que dirigir num mundo virtual é moleza, vai repensar rapidinho depois de dar umas voltas nesse jogo. Aqui o bagulho é o realismo puro. Você vai sentir no volante o drama de encarar o trânsito, fazer baliza e até dar seta. Coisa que muita gente esquece na vida real, né? Muito complicado. O nível do realismo é tão alto que até o clima muda. Uma hora tá solzão e de repente começa a chover. E a fisca dos veículos é de verdade mesmo. Nada de carro flutuando por aí. E pra você que troca mais de carro do que de cueca, vai adorar saber que aqui tem de tudo. Desde o carro do tiozinho até o carro do playboy. E se o carro não for potente o suficiente, dá pra mexer e deixar ele turbinado. O mundo do jogo é enorme e ainda rola um multiplayer pra você correr contra outros jogadores. Ou se você quiser, só dar um rolê com a galera. E no décimo segundo lugar, temos o jogo Tetinho Online. Um MMORPG com visual de animo, onde você começa a jornada com uma tanguinha. Que onda é essa, meu irmão? E um sonho de se tornar um verdadeiro guerreiro. Mas não se engane, mesmo com essa roupinha inicial, tudo não tá perdido. Aqui você vai explorar um vasto mundo cheio de missões, desafios e aventuras. E com um tempo, seu personagem vai se transformar em um boladão. Capaz de enfrentar qualquer ameaça sem morrer igual um noob. Tô boladão! Boladão! E como todo MMORPG, você vai se juntar a outros jogadores de tanguinha, fazer amizades e conquistar várias coisas juntos. O jogo oferece diversas atividades, como missões secundárias, eventos sazonais, sistema de crafting e muito mais. Além disso, você vai encontrar inimigos formidáveis pelo mapa, que vão te motivar a ficar cada vez mais forte. E no décimo primeiro lugar, temos o jogo Home Run Clash 2. Se você curte esportes e sempre quis ficar com o bastão na mão pra mandar vir nas bolas, esse é o jogo certo pra você. Esse é um jogo bem popular de beisebol, que traz vários modos de jogo, como o modo 1 vs 1, 2 vs 2, desafios, batalhas de clubes e muito mais. Você pode coletar diferentes jogadores e equipar com uma variedade de itens pra melhorar suas habilidades e aí montar um time imbatível. O jogo tem visuais caprichados, jogabilidade fácil de pegar o jeito e ainda te deixa escolher entre vários bastões pra rebater nas bolas com estilo. E no décimo lugar, temos o jogo Angel Dust. Um jogo que te joga de cabeça no mundo de fantasia, cheio de criaturas mágicas, construções épicas, aventuras insanas e muito mais. Você pode achar estranho esse gráfico aqui, mas eu vou te falar, você tem razão. Mas apesar de seu gráfico inovador, esse jogo é excelente. Basicamente, com milhões de jogadores, você pode fazer amizade ou inamizade também. Sai daqui, seu cachorro! Esse jogo te chama pra explorar mundos vastos, criar e personalizar seu personagem e cair na porrada em batalhas épicas. A liberdade desse jogo é grande, dá pra explorar pelas florestas até montanhas. E você pode usar uma variedade de materiais pra construir tudo que a sua imaginação inventar. E além de explorar, você vai se deparar com criaturas perigosas. E aí você vai ter que proteger o mundo e a si mesmo também, né? Dá pra escolher até quatro classes pra jogar, cada uma com suas habilidades únicas. E o melhor, dá pra jogar copo com os amigos e se juntar com a galera pra completar missões e enfrentar chefes que sozinho nem rola de encarar. E no nono lugar, temos o jogo Waven. Um RPG tátil que transporta pro mundo pós inundação, onde só sobraram algumas ilhas e só tem água pra todo lado. Dá até o mergulho. Cada unidade, cada habilidade e até a ordem das suas ações podem ser uma diferença entre a glória e a humilhação no campo de batalha. Nossa, agora eu fui humilhado. E você não tá sozinho nesse mundo alagado. A comunidade é super ativa. Tem guildas pra você se juntar e um monte de desafios pra enfrentar com a galera. Dá pra passar horas trocando ideias e montando estratégia com outros jogadores. Aqui tem tudo que um RPG deve ter. Você pode escolher entre várias classes, montar combos de habilidades, explorar o mundo e descobrir de onde vem tanta água e muito mais. E no oitavo lugar, temos o jogo Star de Wiseland. Já pensou em um jogo de fazendinha, onde você pode chamar seus amigos pra jogar junto? Imagina só, viver no campo, plantar, colher, cuidar dos animalzinhos. E não, não tô falando do animal do seu amigo. É, isso é uma piada bem gostosa. Mas sim outros animais que tem no jogo. Aham. Esse jogo promete horas de trabalho duro na fazenda. Vocês vão ter uma ilha inteira pra explorar e montar uma fazenda de verdade. O que já impressiona de cara são os gráficos e jogabilidade. E no início do jogo, você vai bater um papo com uma véia que sem dó nem piedade coloca pra ralar que nem peão. Se correr o bicho pega! Coletando recursos, construindo e se virando a ilha. O objetivo é transformar sua fazenda e prosperar, o que vai dar um trabalhão danado. Mas no final, vai ser super recompensador. No sétimo lugar, temos o jogo Squid Game. Esse é o novo jogo da série Round 6 pra jogar com os amigos no celular. Esse jogo vai trazer um confronto com 32 jogadores cheios de desafios insanos. Você vai poder formar a equipe com seus amigos e enfrentar inimigos em vários obstáculos bem traiçoeiros. E quanto mais você joga, mais recompensas vai acumulando. É um jogo perfeito pra testar seu raciocínio lógico. E habilidades em uma competição super saudável, onde quem perde não ganha. Não me diga! O jogo aparentemente tá com uma qualidade incrível. E o objetivo do jogo é vencer os outros jogadores em vários minijogos inspirados na série. Esse jogo é um jogo da Netflix. Infelizmente ainda não foi lançado. Mas assim que lançar, com certeza eu aviso vocês aqui no canal. E no sexto lugar, temos o jogo Dark and Darker. Um jogão de PC que tá vindo pro mobile e já tá em pré-registo na nossa Play Store. Então se liga pra ser um dos primeiros a jogar. Esse jogo tem conquistado muita gente com sua atmosfera medieval sombria e uma jogabilidade pra lá de intensa. Já imaginou você explorando masmorras cheias de armadilhas, monstros e outros aventureiros? Tudo em busca de tesouros e glória? Pois é, essa é a vibe do jogo. É que as masmorras são tão perigosas que você vai suar frio a cada segundo. Ô bicho vindo, moleque. Lutando pra não ser eliminado por outros monstros, jogadores ou armadilhas misteriosas que vão te eliminar. O jogo conta com um sistema de classe. Cada uma com suas habilidades e especializações únicas. Como guerreiro, mago e clérigo. E claro, tem aquela parada de jogar em cooperação com os amigos e traição. Mas aí é contigo. Você vai escolher confiar ou dar um golpe? Essa vai ser a minha melhor ficarice. O jogo infelizmente ainda não saiu. Mas fica de olho aqui no canal que assim que lançar eu aviso vocês. E no quinto lugar, temos o jogo Fall Guys Mobile. Pois é, Fall Guys finalmente foi lançado oficialmente pra celular. Acho que todo mundo já deu uma espiada nesse joguinho que é puro diversão. Perfeito pra jogar com os amigos. Ele veio com os mesmos desafios que a gente ama no PC e consoles. Onde você corre por vários circuitos malucos. Enfrentando uma multidão de jogadores. A jogabilidade é hilária. Com aqueles bonequinhos desengonçados que parecem estar meio tontos. E os desafios? Totalmente insanos e divertidos. Aqui o caos reina. Você vai ver dezenas de jogadores se atropelando pra ver quem chega primeiro. E se você tem seu amigo como inimigo, pode apostar que ele vai te empurrar no primeiro buraco que aparecer. Certeza. A física deixa o jogo ainda mais engraçado e os gráficos estão uma delicinha de ver. E no quarto lugar, temos o jogo Star Wars Hunters. Se prepara pra um embate intergaláctico no planeta Vassipara. Onde os sobreviventes do extinto império galáctico e novos heróis se enfrentam em arenas. E você, meu filho, vai tá no meio disso tudo. Ah não, aí não. Aí ele tá podendo. Se você curte um bom jogo de tiro e combate de arena, esse game manda bem nessa área. Aqui você escolhe seu Hunter e mostra que é o melhor no campo de batalha. Eu sou o melhor. O elenco dos personagens inclui assassinos do lado sombrio, droids malucos, caçadores de recompensas e até stormtroopers do império. E os combates 4 vs 4 são intensos. Você vai precisar de muita estratégia pra dominar e não morrer. O jogo tá muito bom, tem uma jogabilidade bem legal e é perfeito pra você jogar com os amigos. E no terceiro lugar, temos o jogo Code Warzone Mobile. Se você não sabe, Code Warzone Mobile tá chegando com uma nova atualização que vai adicionar armas novas e até mesmo a movimentação do Code Black Ops 6. O quê? Não acredito. Além disso, eles estão tentando otimizar o jogo. E a fonte dessa informação são as vozes da minha cabeça. Mas é sério, eles vão adicionar a movimentação do Code Black Ops 6. E aí, meu amigo, vai que melhora o jogo também, né? Pra quem não sabe, nesse jogo você entra em confrontos super frenéticos em um mapa bem grande. E aqui a troca de tiros é intensa. E na maioria das vezes, você nem tem tempo de pensar direito. Primeiro você atira e depois vai ver se é amigo ou inimigo. O jogo tem quilômetros de mapa pra você andar e jogar em equipe. O segredo é escolher um local bom pra cair no mapa e encontrar as melhores armas e equipamentos pra se equipar. O principal objetivo, você já sabe, né? Além de não morrer no começo, é sobreviver até o final. E no segundo lugar, temos o Car Parking Multiplayer 2. O novo jogaço multiplayer de carro do mundão aberto, cheio de ruas, estradas e até mesmo a opção de jogar com seus amigos que não podem ver o muro que querem bater de frente com o carro. Capivara! Esse jogo impressiona pelos gráficos e por trazer uma variedade enorme de carros pra você dirigir. Além da física, quando você bater seu carro, ele vai amassar. E o melhor, dá pra atunar e personalizar tudo do jeito que você quiser. Dá até mesmo pra trocar de motorista ou por alguém melhor que você. O carro responde a cada pisada que você dá. Pisou lá na lama? Derrapou? Subiu morro? O carro vai pedir arrego. O realismo é tão absurdo que você vai se sentir dentro do carro. Só faltou o cheirinho de gasolina, o que sinceramente é bom, né? E o mais legal é que tudo isso rola em um mundo online, onde você pode jogar com vários jogadores em vários modos de jogo pra você se divertir. E no primeiríssimo lugar, temos o jogo One Piece Fighting Path. Esse jogo de One Piece agora tá muito mais fácil de jogar no celular. Pois é, mesmo que não tenha saído oficialmente, agora você pode jogar o jogo facilmente e se divertir. Se você é fã do Luffy e sua turma, segura o chapéu de palha. Porque esse jogo é feito sob medida pra você descer a porrada enquanto navega pelos mares. Primeiramente, o que mais chama a atenção desse jogo é o mundo aberto. Você pode explorar o mundo aberto gigantesco. Os visuais são daquele jeito que só One Piece sabe fazer. Coloridos, vibrantes e cheios de vida. Parece até mesmo que você tá dentro do anime. Enfrentando vários inimigos ou salvando a tripulação de mais uma enrascada. Fazer o que, né? Cada personagem desse jogo tá fiel demais, com golpes icônicos. E com aquele carisma que todo mundo adora. O combate do jogo é insano, com combos de cair o queixo. E os poderes da Akuma no Mi pra humilhar os adversários. Mas não é só pancadaria, não. Esse jogo tem uma vibe de exploração. Onde você vai navegar pelos mares, descobrir nossas ilhas, participar de missões. E recrutar novos personagens pra sua tripulação. E se você quiser entrar em batalhas PVP pra testar suas habilidades, também dá. Esse é o jogo perfeito pra você chamar aquele seu amigo com o nariz igual do Soap. Pra um duelo épico. O jogo é muito lindo e eu arrisco dizer que é um dos melhores jogos de One Piece pra celular. E esse foi nosso vídeo, o link pra baixar os jogos dessa lista vai tá no comentário fixado. Se você curtiu esse vídeo já deixa aquele tapão do like e se inscreve no canal pra não perder mais vídeos como esse. E falando em jogos de mundo aberto. Se você estiver em busca de uma nova exploração. Em um mundo totalmente novo, com muita aventura e ação. Vem conferir essa lista aqui com os 15 melhores jogos de mundo aberto que eu preparei especialmente pra você.